Música Não sei pra que um bicho desse tamanho caro, só tem carestia Eu na matraca eu planto mais ligeiro do que esse bicho aqui, pode botar 10 Eu sozinho com a matraca eu planto mais rápido Na matraca, mais ligeiro Você só tem carestia Você só pra gente pôr monha Eu acho que esse aqui Rapaz, eu me cabo da pessoa falar mal do agronegócio Sendo que é nós que planta, pro povo comer O que sustenta o Brasil é o agronegócio Como é que tem gente que fala mal? E come o que eu tô plantando? Agora eu vou ficar de olho na internet Pra ver quem tá falando mal do agronegócio Que eu vou mandar cortar a alimentação da casa dessa pessoa Aí eu quero ver como é que Não é, vai comer o que? Vai comer o que? Os punhos da rede não é macarrão Vai comer o que? Quero achar um ser vergonha falando mal do agronegócio aí Que eu vou mandar cortar o fornecimento do arroz, do mil que nós plantamos aqui Eu quero ver o que esse bonito vai comer Hein Judite, manda uma fotinha tua aí pra mim só de baby doll Judite, assim tu matou a armazinha Não, não tem ninguém aqui não Seu irmão, aí eu já terminei Que foi seu irmão? Terminou o serviço? É, eu já vim com as ferramentas pra guardar Você tava olhando o que aí? Não, aguarde a ferramenta Já tá perguntando demais já Se arruma pra nós irem embora Se você assustou por que? Rapaz já tá no carro lá de pergunta reabeta Que diabos Já tá com suas ser vergonhices aí no celular Não sei como é que dá um cavaleiro que você é vergonha desse vídeo É vergonha senhor Quem você é vergonha é tu Fica pedindo foto de mulher no ar Eu sei que é Olha, ei, sai daqui Senão eu boto o pai de pé Emissia Opa Faz hora que eu estou comendo essa carne aqui Dura, dura Tu comprou foi nervo? Pra passar aqui pra nós aqui? Não, mas aqui é fraldinha Quinze minutos mastigando, Messias Eu vou Eu vou mastigar mais cinco minutos Se essa carne não acabar Nós vamos se desentender aqui Você não acha o rasqueiro que preste não, rapaz A carne é boa, a carne é boa Macinha, ó Deixa eu ver lá um pé Olha, olha Olha É grande arrumar Ih Pega aqui na vara, pega É na vara do Do anzol o animal Hein, hein Roberto Nós estamos aqui em Figueirópia e Tocantins Uhum E aí eu ouvi dizer Não diz pra ninguém não Tô falando só pra tu Que tem um atalho de Amanda Que mora aqui Que tá querendo tu só pra O que é isso? Massagem, é? Não, não é massagem não É só pra assim, ó Hum Tô doida Tô maluco, hein? Tô maluco, hein? O que é que tem? Não, eu já tenho minha querida esposa Cláudia que amo tanto Não dá pra fazer essas coisas com outra pessoa, não Não, é só fazer e... Não é comprimir isso de nada, não Hum, não é só armar, tô doida Não vou não É, tem essa daqui mesmo, velho Bruto Colocar um pouquinho Não, ele não vai beber mais não Pode guardar Ele tá ficando bem babuzado Tá calma Vídeo, gente, nós estávamos conversando aqui Você tá falando de não botar ou não botar ou não botar? Se você ficar bem babuzado eu vou lhe bater Então é bom não botar mais não, guarda É só uma dose que ele pediu só Guarda que eu tô falando Bota na caixa Bota na caixa, bota Bota na caixa, bota Basta embora do boteco Basta embora Quem vai ter de embora é você Você não vale nada Não vai beber Se eu estiver aqui você não bebe Bota na caixa aqui Ei, não vai beber Bota na caixa não, rapaz Você não vai beber Mas ele tá falando que não, velho Bruto Vou botar a caixa pra você Bota na caixa Bota aqui que rapaz é tu Ô, beba onde der Ele vai me bater Não, não vai beber Tu não é homem não Cabeça de rato da porra Ah, rapaz Beba abuzado Vai ter medo de um bordinho desse, rapaz Calma aí, calma aí com o senhor aí Porque você não é vivido Eu Onde eu tinha 18 anos É Em 96 Lá em Açailândia, Maranhão Toda festa Não lencava Quem tocava lá na época Era o Oster Eu pegava toda vez 5, 6 mulheres Antes de entrar na festa Depois que eu entrava na festa Não tinha como eu contar Não tinha dedo o suficiente Não falei não viver nesse tempo Porque eu tinha dado uma pisa tão grande Que eu sei ainda Hoje eles ficam bichados Só que você vai mentir Rapaz Como é que eu sei um Você não tem cirurgião de estar mentindo Se eu tenho 28, Fih? Tu não tem vergonha Tu tem valer, Fih, rapaz Porque é dos outros Porque tudo faz porra Dos outros Não vale nada, rapaz A mulher minha é fiel, vai eu Que mulher que é um mentiroso Todo cabra que mente rouba, rapaz Não vale nada não Vai largar esse negócio de mal Olha, eu dei um ataque Eu dei um ataque no Angelinho Conversando besteira Mas é Angelinho Eu não sou Angelinho Não, rapaz Angelinho é um par madeira Que eu conheço Teu cabeça de peba da porra Hum Levanta essa cabeça Fala pro povo Lhe ver você mentindo, rapaz Quem tá mentindo? Você Nunca você falou a verdade Eu não vou lhe bater Mas meus filhos vão Que? Porque os meus pais não valem nada Vale o que? E aí homem, boa tarde Bora lá Que eu tô atrasadão Viu pro treino? Treino? Tu é atacante, hein? Eu sou centroavante Metedor de gol Hã? Eu era centroavante também, hein moço Eu menti a gol, ó E por que que tu tá trabalhando de Uber, mano? Poxa, porque esse negócio de futebol é difícil, meu amigo É difícil Tem que trabalhar de Uber pra ganhar dinheirinho Mas tu é doido, irmão O meu empresário É É É O mesmo empresário do amigo meu Ele já tá lá formar, joga Ele joga no bairro de Munico Ai, ai, ai O meu empresário é o mesmo do Vinícius Júnior Membro do Benzema Membro do Do Gabigol E Me levou pra lugar nenhum Oxe, mano Agora eu fiquei Pensamento agora, viu? Será que ele não vai me levar não, mano? Leva não, moço Pode desistir Tu tá conversando? Macho, eu tô com vinte e oito anos Vinte e oito? Meu amigo Pode caçar um lote pra capinar Com uma rodada de pedreira aí Que futebol não dá pra tu, não Pois é, mas tem um Tem dois amigos meus Que se rebelou com trinta anos, mano Acabou tu um lajo lá fora jogando Que eu não posso, eu, com vinte e oito Que diabos de jogador esse que se rebelou com trinta anos? Já se rebelou se aposentando, foi? Moço, não dá certo Mas assim, não deu certo pra mim Vai que dá certo pra tu, né? Vai que tu é o novo Ronaldinho Gaúcho Benjamin Button Sei lá Vou iniciar a viagem aqui pra nós Não, 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 não Não precisa não É, deixa eu te fazer uma pergunta Onde é que aluga carro? Porque eu trabalho de Uber também E aí? E aí? É muito bonito o cara trabalhando ali e tu cortando cabelo, né? É porque tem show amanhã Quem é que vai fazer o show? Você Você Eu? E tu que tá cortando cabelo? Vai ficar bonito O seu tá feio E aí o negão tá vendo aí, né?